Fala, tio Chico. Boa noite pra você, pessoal da live, tudo bem? Um beijo. Sou o Gabriel aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tio Chico, é o seguinte, acho que o áudio vai ficar um pouquinho longo aí, mas eu queria um conselho seu. Eu gosto do conselho que você dá pro pessoal aí. Você sempre vai no raciocínio lógico e eu gosto disso, sabe? Seguinte, tem uma Titan 150 2014, moto assim, super conservada. Tá tecnicamente pouco rodada, ela tá com 53 mil rodada. Assim, moto tá zero bala, porque eu sou bem chato com minhas motos, sabe? Então, assim, tá bem... tá filé a moto. E é o seguinte, tô pensando em pegar a CB300, essa nova aí. Só que aí tem todas aquelas coisas, né? Vai aumentar o custo, né? Seguro, consumo, não tá mudando tanto. Em questão do valor pra eu poder pagar, eu penso em vender essa minha. Tô com o valor guardado aqui, que eu vou usar pra pagar documentação. O resto, né, dar de entrada e o resto passar no cartão de crédito. Dá por volta de uns 6 mil, né? A vista, mais o valor da minha moto. E o resto eu passo no cartão, né? Então, assim, tecnicamente o problema não seria como pra ela. Mas esses pontos mesmos de aumentar o custo. Por que que eu falo isso? Porque hoje a minha Titan, ela me atende super bem. Me atende super bem. As únicas limitações que eu vejo nela é porque normalmente eu uso a moto final de semana. Eu vou duas vezes por semana pro trabalho. O resto eu fico em casa. Então, eu não uso ela tecnicamente pra trabalho, né? Mas, realmente, é mais no final de semana. Então, às vezes eu sinto que ela me limita, né? Por estar com garupa. Eu sinto a moto mais pesada, né? Fica mais fraca. E, assim, entra naquele quesito também que você sempre fala, né? Passou dos 5 anos, é moto velha. Mas não necessariamente, né? Isso. Não necessariamente quer dizer que a moto é ruim. Isso mesmo. Mas, enfim. Então, assim, já tô querendo também trocar, né? Essa moto porque eu já tô com ela tem 4 anos. Eu peguei ela com 18 anos. Hoje eu tô com 22. Então, assim, quero uma moto um pouco mais potente, né? Dar aquela vontade, né? A gente sabe como é que é. Só que, assim, né? É o que eu disse. A moto me atende super bem. Fora essa questão de potência, né? Às vezes a moto fica um pouco mais fraca, né? Pro meu uso. Mas, fora isso, ela me atende 100%. Assim, economia, né? Praticamente não gasto nada. E, enfim. É esse meu ponto, né? Assim, se realmente vale a pena eu pegar e trocar, né? Eu queria ver um pensamento lógico mesmo do que você me fala, né? É, Tio Chico. Agora, em questão de custos, tá ok pra mim pagar. Eu pretendo levar, né? A moto, né? Manutenção na concessionária por questão da garantia e tudo mais. Tem a questão do seguro também, né? Enfim. Os custos de ter uma moto um pouco mais cara. Então, assim, minha questão mesmo, questão X, seria assim. Será que realmente seria uma boa jogada ter uma moto um pouco mais cara, né? Ter um custo um pouco maior, né? Só por essa diferença, né? Ou você acha que é só falta de Fufu Mental mesmo, né? Tá aqui, ó. Fufu Mental versão Lite e a versão Trozoba com a ponta energética. E dá pra fazer o Megazord, tá? Juntar o Fufu Mental Trozoba com o Fufu Mental Lite pra virar o Megazord, tá? Mas, Gabriel, brincadeiras à parte. Você tá bem consciente. Eu tô gostando do que você falou. Você tá bem consciente. Parabéns, tá? Pela consciência. Mas vamos lá. Deixa eu só ajustar algumas coisas nessa... E dar a minha opinião. Primeiro, moto velha pra mim é acima de 10 anos e não 5, tá? 5 anos é o limite que eu recomendo pra quem vai comprar uma moto usada, tá? É o limite. Não quer dizer que eu condene tudo que está acima de 5 anos. Mas, em tese, motos até 5 anos, elas vão ter um custo de manutenção menor. Porque as peças, elas não vão colapsar até os 5 anos. Isso é em tese. Não é regra, tá? Então, eu criei essa regrinha aí, que não é regra. Mas eu criei essa tese de que até 5 anos de uso você vai ter aí um mínimo de peças colapsando. Passou disso, a moto começa a apresentar problema. E todo mundo sabe que carro, moto é assim. Mas não quer dizer que a moto será condenada ou o carro condenado. E 10 anos, aí já é veículo velho e aí você vai começar a ter manutenção. Eu digo isso por experiência. Tenho um carro de 10 anos e que agora, com 10 anos, na minha mão, começou a pipocar um monte de coisa e os gastos já passaram aí de alguns mil reais, tá? Isso pra eu manter o carro operacional. Porque é um carro velho. Moto é a mesma coisa. Então, eu preciso deixar essas coisas claras. Em relação a moto, cara, essa moto, eu vou falar CG 150, tá? Porque aí tem as variantes e tal. Mas essa moto, com 54 mil quilômetros rodados, é uma joia. É uma joia. Primeiro porque essa moto é maravilhosa. Ela é a última, o último modelo da Honda que ainda era realmente a CG, né? A CG que ainda fazia jus ao nome da moto mais vendida do Brasil. A melhor moto pro trabalhador brasileiro é essa 150 e você tem uma joia na mão. E aí eu acho legal o que você falou porque você tá bem equilibrado. Você deixou claro. Poxa, a moto me atende. A moto é legal. A moto tá legal. Mas aí vem a questão. Eu já estou há quatro anos com a moto. Qual o problema disso, Gabriel? Não tem problema. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo e deixo claro. Até quando se fica com a moto? Qual é o momento pra mudar de moto? O momento pra se mudar a moto, pra se vender e comprar outra moto, é quando a moto não lhe atende mais. Quando ela deixa de ser útil pra sua necessidade. Porque moto é proposta. Se a moto é pra te dar prazer, pra te dar lazer, pra te dar trabalho, pra você trabalhar, ou se deslocar, ou pra viajar, é um propósito. Então a partir do momento que essa moto deixa de te entregar essa proposta, o propósito, e ela começa a quebrar e se tornar mais onerosa do que operacional, é o momento de trocar. É o momento de vender, deixar operacional e vender. Porque pra uma outra pessoa pode fazer sentido, pra você não mais. ou se você quer trocar porque você quer evoluir. E tá valendo. Isso é uma questão do ego. Tipo, poxa, já curti, quero ir pra uma outra experiência. Tá valendo. Tem condição de manter? Tem condição de trocar? Tem condição de pagar? E aí vem as três regras do consumo consciente. Eu quero essa moto. Eu preciso. Na realidade eu quero não. Eu preciso dessa moto. Preciso dessa moto. Eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter. Eu preciso dessa moto agora. Se der não. Qualquer uma dessas três perguntas. Um não. Independente da ordem. Não compre. Eu preciso. Eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter. Eu preciso agora. Essas três regras. Basta um não. Independente da ordem. Não compre. E aí vem. Minha sugestão. Não. Aí, antes de eu dar a sugestão. Bom, em relação a CB300F. Excelente, cara. Ela vai te atender bem. É uma moto que tem 24 cavalos e meio. Já testei. Tá aprovada. Por mim, pelo menos. Acho que outras pessoas também gostaram. Outras pessoas não gostaram. Mas eu super recomendo. Fiquei apaixonado pela CB300F. Projeto aí da Honda de 20 anos. Por que 20 anos? Porque ela vai durar 20 anos. Daqui a 20 anos você vai ver um monte de gente rodando com essa moto ainda. Porque é um projeto muito assertivo. É uma moto extremamente econômica. Leve. Bem construída. A Honda evoluiu esse motor. Baseado num 250 injetado. Pra um 300 injetado. Excelente, tá? Uma moto muito boa mesmo. Não é perfeita como toda moto. Mas é uma moto muito bem construída. Muito boa. A proposta da Honda foi a melhor possível. E aí vem o meu ponto final. Eu acho que não é o momento pra você fazer essa compra, Gabriel. Eu vou te argumentar. Primeiro, a questão do... A CG, ela te atende, cara. Ela tá te atendendo. Então, que tal você juntar mais dinheiro do que você se endividar? E aí eu penso o seguinte. Eu vou juntar dois argumentos interessantes que eu acho que vão fazer sentido pra você. Primeiro, que tal você ficar mais alguns meses ou 12 meses, um ano, com essa CG? Que é boa, que te atende, que tá legal. Esquece a questão do tempo. Ela tá nova, 50 mil quilômetros. Uma moto que dura muito mais. É uma moto muito boa, cara. É uma pequena joia que você tem. E você não usa ela constantemente. Então, ela vai te atender. Pô, tio Chico, mas é muito fraca porque eu quero mais 12 meses. E você pega esse dinheiro que você tem, aplica. E essa grana que você é a pagar no cartão de crédito, que você tá disposto a pagar, mentalize dessa forma. Essa grana que você tá disposto a pagar no cartão de crédito, dividindo a CB300F, pega esse mesmo valor. Exatamente o mesmo valor. Seja 500, 600, mil reais, não importa. E bota numa poupança, porque poupança não vale nada. Bota numa aplicação. Coloca numa aplicação. Tá? Aplicação mais básica. Eu não posso dar dica de qual aplicação, porque isso é ilegal. Eu não tenho informação pra poder dizer qual aplicação que você tem que colocar. Vai numa fintech dessa aí. Inclusive, tem aqui dois links de convite. Nubank e Banco Inter. Baixa o aplicativo, abre a conta, gratuita. Aqui na descrição tem o convite do Banco Inter e do Nubank. E coloca o dinheiro aplicado na aplicação mais básica. Pega esses 6 mil reais, aplica. E esse dinheiro que você tá disposto a pagar mensalmente no cartão de crédito, coloca por 12 meses lá. 12. Faz isso, cara. 12 meses. E fica com a tua CG150. Excelente. Pô, tio Chico, mas não vai atender a minha necessidade de mais potência. Eu explico. Aí vem o segundo argumento, que vai fazer sentido agora pra você. A CB300F, ela ainda tá no primeiro ano de montagem, de linha de montagem. Ainda existem problemas nessa moto a serem ajustados. Já estão começando a aparecer os primeiros problemas. O painel ainda tá dando problema, tá dando infiltração em alguns painéis, tá quebrando, tá simplesmente apagando o painel. Tá tendo alguns problemas nessa motocicleta, que são problemas comuns de início de produção de um modelo. E eu não tô passando pano pra Honda, mas é uma coisa que acontece com todas as montadoras. É impossível você lançar um modelo e no início de produção ele fica impecável, 100%. Não tem como. Existem os ajustes da linha de produção e esses ajustes no mínimo levam 12 meses, um ano. E é só ver alguns relatos que já vieram aqui no canal, de painel falhando, apagando com a pessoa comprando a moto em 4 dias. O painel apaga. E pra ter um painel novo, essa pessoa esperou no mínimo 60 dias pra receber. Então alguns problemas que fazem parte desse início de produção, de linha de montagem da CB300F, vão ocorrer até pelo menos janeiro de 2024. Mas não vai acabar aí. Então, se você esperar até julho de 2024, mas aplicando, fazendo de conta que você comprou no cartão, pegando esse mesmo valor do cartão e colocando numa aplicação todo mês, sendo extremamente disciplinado. Como se você tivesse comprado, mas ainda não recebeu. E aplicando todo mês. Quando chegar em julho de 2024, você vai estar com uma bela grana pra dar entrada. E aí a parcela que você vai dividir no cartão vai ficar muito mais aliviada. A moto vai estar muito mais amadurecida na linha de montagem. E você vai poder comprar a moto. Uma moto excelente, que eu recomendo. Vai te satisfazer. Vai minimizar a possibilidade de problemas em garantia. E você vai ter, talvez, uma moto até um pouco mais cara. Sim, é verdade. Mas apressado, come cru. Entendeu? Então, a minha dica é essa. Espera 12 meses. Faz de conta que você comprou. Aplica esse dinheiro que você ia dividir no cartão todo mês por 12 meses. Em julho de 2024, você compra a tua moto. Você faz exatamente o que você quer. Enquanto isso, você roda com sua excelente moto. Que te atende. É mais fraca. Mas não vai te deixar na mão. Tá bom? Faz isso, Gabriel. Você vai ver. Daqui a um ano, você vai falar comigo. E você vai conquistar a moto. Com uma parcela muito mais leve. Talvez até pagando a vista. Pense nisso. É isso que todo brasileiro tinha que fazer, cara. Poucas... Claro, nem todo mundo tem condição. Mas você pensar com mais racionalidade. E você tendo uma moto boa. Você pode planejar a compra. E é isso que falta no brasileiro. É esse ponto que eu quero chegar. Falta o planejamento. E o brasileiro é imediatista. E aí ele acaba colocando o carro na frente dos bois. Então eu estou te dando dois argumentos. Primeiro. Você vai ter mais dinheiro para dar de entrada. Ou quem sabe até a vista. E segundo. A moto em 12 meses. Daqui a 12 meses. A CB300F, que eu recomendo. Ela vai estar amadurecida na linha de montagem. Então você vai pegar uma moto com menos possibilidade de dar problema. Tá bom, Gabriel? Beijo para você. Espero que você faça isso. Tchau.